E aí, rapaziada, beleza? Quero estar aprendendo a fazer uma logotipo para sua guilda de Free Fire Ou então tá fazendo uma thumbnail muito legal Então vou estar ensinando a vocês nesse aplicativo aqui, beleza? Thumbnail Play Então vem comigo, vamos para o vídeo Bom, rapaziada, depois que vocês estiverem entrando no aplicativo aí, beleza? Vou deixar o link dele aqui na descrição que você está instalando É muito fácil mesmo, rapaziada Vocês vão ver aqui, dá para vocês fazerem uma logo as imagens que vocês quiserem adicionar Muito, muito fácil mesmo, beleza? Ó, é o seguinte, a gente vai vir aqui, ó A Bíblia do Qtube Galeria E ó, aqui já tem as imagens aqui, beleza? Tem nem nada de imagens aqui na imagem aqui Então, tem pessoas que cortam a imagem, mas não precisam Ó, tô aqui deixando a minha Agora a gente vai vir aqui, a gente vai vir aqui, ó Vou vir aqui em Downloads Vocês podem estar selecionando qualquer imagem que vocês quiserem, beleza? Eu vou estar selecionando aqui essa preta aqui que eu estarei Aqui do Google Vou estar aumentando ela, beleza? Tá aumentando ela até a hora que ela cobrir esse branco aí Entendeu? Desportamento é que eu não deixo a cor que vocês quiserem Beleza Cobriu Dá o Vzinho Vamos no mesmo lugar de novo Galeria Agora a gente vai vir aqui no... Dá o Vzinho? Não, dá o Vzinho não Vem morta Espera aí Vem aqui em Ásia Ó, beleza rapaziada Pode estar selecionando rapaziada a camada de foto que vocês quiserem, beleza? Se vocês quiserem, pode estar selecionando, ó Vamos botar aqui de acordo com a raposa Vamos botar assim, ó Espera aí Vamos na... Vamos no segundo imagem Vamos nessa imagem aqui Nessa... Aqui vocês também Vocês podem estar acrescentando a imagem que vocês quiserem, ó No caso, essas três imagens do cantinho Que vocês vão estar fazendo aí Você vai estar ajeitando as imagens que vocês quiserem, beleza? Aqui, ó Tá aqui Vou botar aqui, certinho Na primeira Tá aqui Agora eu vou botar na segunda Vou botar aqui assim, ó E beleza, rapaziada Vocês também podem estar aumentando ela, beleza? Jogar aqui pro canto, ó Aumentei um pouquinho Voltei de novo Voltei Ficou exatamente assim, tá vendo? Ela fica exatamente assim Do mesmo procedimento, rapaziada Muito fácil mesmo Lá em seguida Vocês podem estar adicionando O que vocês quiserem, beleza? Claro que Praticamente Já acabou aqui, ó Nossa, eu tô vendo Muito fácil mesmo, rapaziada Sinceramente Deixa o like aí Se inscreva no canal Que vídeo Insano Ó, seguinte Vou botar aqui O nicho da minha guilda, beleza? Que é global Isso, claro Vamos lá Aí botei Aqui, ó O global squad Vai ficar exatamente assim Claro, eu vou dar um jeito Aqui na imagem Beleza? Logo Presionei bastante ali Adivinei um pouquinho Botei nessa fonte Aí Aqui você tem vários procedimentos Aqui você tem como escolher a cor Que você quer botar, entendeu? Pode voltar verde Azul Vou botar laranja Mas vou botar aqui vermelho, entendeu? Então vermelho aqui, ó Tem que ficar clicando até você achar vermelho Entendeu? Já botei vermelho Aqui vocês podem tá botando a imagem É, aqui vocês podem tá colocando pra onde vocês quiserem Vê? Já fazendo aqui, ó Mais ou menos assim, ó Me chicana Entendeu? Tá chegando pra direita Aqui vocês podem tá fazendo isso aqui, ó Entendeu? Eu gosto de fazer bastante aqui Não, viu? E a minha A minha A minha Coisa da Da igreja tá assim mesmo Vê? O logotipo tá assim Bem assim Tá assim Global e squad Entendeu? Aí aqui também vocês podem tá deixando ela ondulada Várias coisas que vocês querem tá fazendo, entendeu? Ó Eu vou deixar Vou deixar o normal dela mesmo Pera aí Deixa ela assim Bora voltar Vocês podem tá botando isso aí, entendeu? Isso aqui é... Vou pegar uma mensagem É global squad Ó Beleza, né rapaziada? Seguinte Agora vocês aqui vocês podem tá salvando, beleza? Se vocês quiserem Se vocês não quiserem Vocês podem tá vindo aqui, ó Anúncio, como eu falei Sempre entra anúncio aí Ó É o seguinte Diz vocês podem tá... É... Adicionando qualquer foto que vocês quiserem, tá? Vou adicionar aqui, ó Vim aqui de novo Esperar a galeria abrir Posso vim aqui em Erase Pegar essa foto aqui E abrir ela assim, rapaziada, ó Pera aí Tem que ficar bem no ponto de um pedido E botar ela assim, entendeu? A logotipo fica Do jeito que vocês quiserem, cara Sinceramente Maneiro mesmo É... Vocês podem tá fazendo Podem tá adicionando vários efeitos Entendeu? Vários efeitos Vocês podem tá botando aqui também Muita coisa que vocês quiserem, rapaziada É só vocês adicionarem as fotos que vocês quiserem aí, beleza? Estarem adicionando A minha logotipo fica desse jeito aí E também se vocês quiserem tá entrando na minha guilda, beleza? É... O nome dela é a guilda É Global Squad O ID da guilda eu vou tá deixando o link da descrição, beleza? Então leia o link da descrição Que vai tá tudo aí embaixo, beleza? Então era isso que eu queria tá falando com vocês, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostar, deixa seu like Se inscreva no canal E aí Obrigado.